Vai sair esse gol da parede, esse gol da parede veio Ele vem, ele pode vir feio, mas ele vem Ele vem, ele vem Ai, quero só ver o que vai ser nesse vídeo, meus amigos Meu Deus do céu Vem comigo naquele famoso cumprimento nosso Antes de qualquer coisa, deixa eu chamar naquele famoso OPA! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o iShow E aí, meu amigo, como que você tá? E aí, minha amiga, tranquilidade total? Bom, hoje, mano, olha só, deixa eu só te dar uma visão do que vai se passar Basicamente, hoje você vai ver um bot mal programado jogando É, é nesse nível mais ou menos assim Porque, ô rapaziada, pensa comigo, né? Vamos analisar, você já viu no título aí? Hoje eu vou jogar de controle, irmão Esse dia chegou, muita gente já pediu pra ver como que eu jogaria no controle Só que vale lembrar, rapaziada, que acho que a última vez que eu joguei no controle sério mesmo Assim, foi no meu Play 2 É, é, faz bastante tempo já E no máximo ali eu joguei, sei lá, desde o Play 2 até hoje Umas sete, oito vezes um FIFA No máximo assim Agora, Rocket League eu nunca joguei Vai ser a primeira vez que eu vou jogar E, mano, eu vou estar muito feliz se eu conseguir fazer o mínimo assim Eu já vou estar bem feliz Porque, rapaziada do céu, hoje vai ser um desastre É coisas que a gente tem que testar, né, rapaziada? Porque, assim, todo mundo sabe que eu sou jogador de teclado e mouse, né? Eu sou aquele cara que, se der pra jogar no mouse e teclado, eu tô jogando E aí, até hoje eu sempre joguei Rocket League no teclado e no mouse Então, hoje o que vocês vão ver vai ser um desastrinho aí, básico Coisinha leve, né, que dependendo Numa dessa aí a gente vê o que vai se passar Beleza, rapaziada? Bom, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que Mano, eu tô muito feliz porque tem realmente Muita gente se dando muito bem com o meu código de apoiador Código de apoiador iShow Easy, exatamente Seja no Fortnite ou no Rocket League Você usa ele e a sua skill Você já tem essa skill guardada em você Só que quando você usa esse código de apoiador Ela desbloqueia Só pra você entender mais ou menos a proporção E é basicamente isso, rapaziada Bom, agora a gente vai pro desastre Eu vou pegar o controle ali Vou pegar o controle do Vini Que inclusive ontem o Vini ganhou um notebook gamer Se eu sou você, eu vou lá ver aquele vídeo que tá bem emocionante Enfim, rapaziada Sem mais falação Vamos direto pro desastre Vamos ver como é que vai ser Partimos pra essa experiência agora Então, vamos nessa Ó, galera, fino a acompanhar o desastre Ai, ai, boa sorte, viu? Olha lá, galera Boa sorte Muito obrigado Isso aqui vai ser completamente diferente Ah, mas nem ferrando Você vai fazer isso mesmo É, esse dia chegou Controlinho Meu Deus do céu, velho Só conectar, né, irmão? Só vai Só conectar Eu vou precisar bastante dessa sorte aí, Fla Conectei E agora? Vixe Maria Já reconhece, já? Olha lá Olha lá Olha lá, como é que vem? Ixi Rapaziada do céu Isso é muito engraçado, pai Ô, vocês já viram um bot mal programado? Já Ele é pior que passivo Aquele bot que não sabe nem atirar Vai ser isso Como é que eu entro no training aqui? Training Ixi, rapaziada Será que vocês estão prontos pra ver se desastre? Meu carrinho hoje, ele vai falar assim Mano, o que que tá acontecendo com o Aishou? O Aishou? Você tá bem, irmão? Tá, ó, aqui é a câmera Posso falar? Tá, o R É que é R2 L2 Tá, eis Numa dessa aqui, ó Eu já chego fazendo all drag Calma Pulou E o boost? E o boost? O boost é no bolinha Numa dessa Agora qualquer um ganha, filhão Olha Calma lá Já vai na parede, já pula Eu tenho que entender ainda o que tá se passando aqui Pera lá O que acontece aqui? Qual pula? O X Boost Andou Bolinha X Pulou Qual que é o que flica? Qual que é o que flica? É o que pula, caralho É o que vai, né? É o que procede É, daí, aperta duas vezes Aí Ah, grande garoto Aí Numa dessa aqui, rapaziada Ô, rapaziada Numa dessa Só tem que entender como que freia e muda a câmera É a doção, né? Ó A câmera do treino Ó, ó, drag Calma aí Duvido de você marcar um gol agora Numa dessa aqui, ó Ó Você vê aqui, ó Aí já vai conduzindo ela Já Ó É, então Eu só preciso pegar os controlinhos mesmo Ó, numa dessa ainda, rapaziada Dependendo O cara fez um bagulho que nem eu sei fazer no teclado, caralho Ó, eu só preciso saber como é que sai Oi, 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 oi Aí já pincha Já pincha aqui, ó Qual que é o shift? Ah, o shift é o quadro Ah, tá aí, hein, deu Entendeu numa dessa, ó É, vou pegar o quadrado Ó, numa dessa Ô, rapaziada Vem tranquilo Ah, mas a condução vai estar sempre em dia, ó É, é isso, cara Só chapelar agora O Ronaldinho Eu tenho que aprender a parar o carro Como é que para? Quadrado Quadrado? Não, quadrado é o drift É o drift É, para, cara Ah, pode ir para, cachorro Agora a condução ficou Eixi, como é que eu confundi os botões? Esse aqui, rapaziada Vai ser diretamente da parede Eu quero um da parede, hein Você não é aí, show Eixi, aí você tá Show Aí que provocou Oi, oi, oi Mas não sabe nem o boost Dependendo, rapaziada Tem que ter um treino aqui Meio horinha aí, meio horinha Meio horinha, acho que acontece Ó Meio horinha Como é que é o boost mesmo? Ah, tá Tá, calma aí É que eu tô muito até mudar a câmera É que tem que pegar todo um mindset, né É É o... Mindset, né? Como é que é o nome do negócio lá? É, é... Workaholic Mental, mental Controle muscular Piscicontrol Memória muscular Memória muscular Piscicontrol Controle muscular é foda Eu queria tentar fazer Nem que seja ridículo da parede Não, relaxa Calma Ó, ó, rapaziada Ó o Flarrinho da própria piada dele Muito boa Calma É que eu tô... Calma Eu tô esquecendo o boost, velho É bolinha, né? É bolinha de boost É bolinha de boost Ô, rapaziada Que joga de controle aí Vocês mudam os comandos Ou vocês jogam com esses padrões? Comentem aí Que a gente vai chegar Isso aqui, galera Esse vídeo aqui É só pra gente entender O que tá se passando mesmo Mas dependendo Dá pra vir uma evolução Olha uma... Ah, eu já aprendi o... Ó Ó, vou, 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 vou Já tá pegando a base Tá fluindo Tá pegando a base Aí você... Aí você vem aqui no mouse, ó Aí você vem no mouse, ó Ó, ó Aí o cara vem no mouse Que nem louco Aí vem no mouse Numa dessa, rapaziada Olha, olha, olha Ó, ó Vai, flip reset O cara, o cara... O cara brincando Ô, Flávio, vou fazer um diretamente Da parede pra você aqui, ó Vai, 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 vai Aí a gente vai daqui, ó Um controle desse Se eu faço um controle Eu acho que eu entendi agora O cara descobriu o Rocket League, tá Ó, agora vamos voltar pro controle, hein, galera Acabou a graça Ó, vamos lá Se sair um da parede só de... É que decorar, né, mano? Decorar Não, relaxa Coisa fácil Ó, como é que pula É só ir pra fundo Ó, aí não viu o carro Não viu o carro Não viu o carro Não viu o carro Ha, ha, ha Apareceu Meu carrinho tá falando Ué, mudou o jogador, velho? Tava ali no teclado, tava de boa O cara dentro do carrinho tá com uma labirintite Labirintite, né? Só pra você entender O controle ele vem O controle da bola Uh, uh, uh Dependendo numa dessa Dependendo Eu tô puxando mais um training mesmo Acho que a partida fica pro outro vídeo, né, viado? É, eu acho que tem que ser um passo de cada vez, velho É, exato Próximo vídeo aí, rapaziada Se bater 100 mil likes aí, ele faz É Uma dessa Só pra entender Olha Caralho Caralho Coisinha aqui Dependendo dá pra construir Ó Mano, eu quero entender como que essa bola sai da parede Olha lá Ah, vai É, numa dessa dá pra começar a entender É sério Eu não sei fazer esse negócio, velho Olha esse gol, velho Galasco, cara Rapaziada Dá pra Vocês podem dar umas dicas aí nos comentários, né? Podem dar umas dicas também, pessoal aí do controle Mas até que o controle não tá tão bom, não, velho Ó Chama Toma É Toma É Eu tenho que aprender a virar o carro no ar É porque o wall drag, rapaziada O wall drag é o seguinte É O wall drag O verdadeiro wall drag É Você não pode deixar a bola pingar antes, entendeu? Você tem que ir direto pro gol Numa dessa Só que eu não sei É, entendeu? Ó o domínio Ó, vai Foi, foi Foi Fooei Que isso, velho Algumas coisas vão acontecendo com o tempo, né? Mano, é sério Você pega a parede, parça Eu não consigo Eu não tô entendendo, velho Eu jogo esse bagulho com o teclado, não consigo Vai se ferrar O cara tem que o controle É a noção, né, viado? Foi, foi, foi Timing da bola Vamos ver um controle de bola ali Ó, calma lá Aham, chamou Calma Aqui freou, né? Pode pá, pode pá Tô aprendendo a frear também, cara Ó Ó Ó o controlinho Que isso, velho É a altinha Ó Ó o Neymar da Deep Web, vem Vem, vem Vem pro foot, ó Ó Triste, mano É, então Ó lá Tranquilo Tranquilo Vai fluindo Um tempo Cara bravo Já vai da parede Já pula Ah, é que tem que expurgar, ó Que ainda não lembra Ainda não pegou Pelo menos bateu na bola, cara Ah, aqui gira no ar E aí, pessoal Vai deixando seus comentários Bom, muita gente pediu, mano Olha só Vou deixar na tela agora Olha aí Comentário a rodo E aí, vocês pediram bastante Então tá aqui A primeira vez jogando no controle Agora vamos 3x1 encontrar show de controle Ah, beleza Que que é isso? Ó, ó, ó Ó o VZ Resetada, rapaziada Cara, tem uma hora de jogo com controle Uma hora, viado? Uma hora Dez minutos Onze minutos, cara Só pra vocês entenderem Nossa, que desgraçado, velho Uma dessa já veio aqui, já Ó, toma É que é a noção, né, irmão? É uma noção É uma coisa que não se compra, né, Fla? Exato É uma coisa que se conquista, né? Exato Ó, já domina aqui já Ó, o cara vai passar reto Beleza Aí você vem pra cá Vai pra direitinha Uma dessas É Galera, tem toda uma habilidade A ser trabalhada Eu queria sair um gol da parede mesmo, viado Tá dois meses jogando Vai, gente Você fez 30 aí, já Vamos Vamos, gente É Ih, quase Não, é isso que eu tô querendo dizer O gol da parede, ó É, sem cair no chão Ele tem que ir direto pro gol Não pode bater no chão, entendeu? Esse é o verdadeiro gol da parede É o verdadeiro Aldré Vai sair esse gol da parede Esse gol da parede vem Ele vem Ele vem Ele pode vir feio, mas ele vem Ele vem, ele vem Meu Deus Meu Deus Acabou, rapaziada Mano, eu lancei o outro aí aqui, parça Ó o Fla Nossa Chama Quebrei o controle Pessoal, espero que vocês tenham gostado da tragédia Né, eu saí até que feliz, mano Juro, juro mesmo Nossa, você fez o gol da parede Eu tô bem feliz Se vocês gostaram, deixa o seu like Deixa mais ideia Deixa suas dicas aí Todos os dias eu tô postando aqui Então a gente vai ter uma constância de evolução Se Deus quiser, né Bom, o próximo vídeo de Rocket vai vir pesado E é isso, rapaziada Eu, iShow, vou indo nessa 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 Aquele beijão, aquele abraço Até amanhã e Falou Agora pra finalizar A gente tem que vir Mais o teclado Só pra Só pra dar aquele gostinho Tá ligado Não, aqui, viado Aqui passa Passa dia, faça sol Mas tá no ar sem problema Se liga, se liga Tranquilo Falou, rapaziada É nóis e Vamos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri